Aaaaaaaaaaaaaaah! Me viu! Vamos lá! Vamos lá! Eu não sou o Flamengo de casa! Eu não sou o Flamengo de casa! Vamos lá! Eu vou entrar aqui! Eu vou entrar aqui! Eu quero ir! Vamos lá! Vai lá, Jesus! 1, 2, 3! Não! Jesus! 1, 2, 3! Vira! 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 1, 2, 3! Você viu alguém mexer? Vira! Não? Então vai! Vira outra vez e volta! Jesus! 1, 2, 3! Qual é a forma de vida? Vira outra vez!